A investigação se iniciou no dia 18 de setembro, quando o grupo Tigre foi acionado sobre uma ocasião de distorção, mas de sequestro, tendo por vítima o Milton Miseraleite. Então, na ocasião, cinco pessoas foram presas em flagrante, dentre elas a representante comercial do Milton, a funcionária dele, que ela teria, naquele momento, alugado o veículo utilizado pelos criminosos. E um deles, inclusive, era parente dela. Ela acabou sendo solta, alguns dias depois, ali na agência de custódia, e nós temos continuidade de investigação. Nós pudemos verificar que tanto essa mulher, que era a representante comercial dele, quanto a gerente financeira, foram as pessoas que organizaram esse crime, supostamente por uma auditoria que estava ocorrendo na empresa, e com a sua auditoria, o Milton descobriria que alguns valores foram desviados. Nesse momento, não terminou a auditoria, mas estimativa que só em 2024, 7 milhões de reais foram desviados. Então, as duas teriam planejado. Inclusive, alguns meses antes, uma pessoa foi contratada para implantar um sistema de gestão da empresa, e esse sistema possibilitaria descobrir eventuais desvios também. Essa pessoa foi vítima de tratativa de homicídio. O atirador foi reconhecido pela vítima como sendo um dos sequestradores que atuaram contra o Milton. Então, obteu vários outros indícios. Alguns dias antes do crime, também no dia 14 de setembro, tanto a representante comercial quanto a gerente financeira se encontrou, ali se encontravam, pelo menos um desses criminosos, em São José dos Pinhais, e foram batidas imagens sobre esse encontro, possivelmente para planejar os detalhes finais desse crime. E uma terceira mulher também que foi identificada, ela prestatomeou os seus criminosos, mas ela pagou o hotel que eles ficaram aqui em Curitiba enquanto eles estavam monitorando a rotina do Milton. Essa mulher também foi identificada, foi panificada. Inclusive, o Milton relatou que ela que repassava as ordens enquanto eles estavam no cativeiro, junto com os criminosos, ela que orientava eles. E houve a representação pela prisão dessas três mulheres. A representante comercial acabou sendo presa em Porto Alegre, com o apoio do DEIC, da Polícia Civil do Rio Grande do Sul. Essa pessoa que teria financiado ali o hotel desses criminosos, ela foi presa em Jaguapitã, aqui no Paraná. Foi presa com o apoio da Polícia Civil local. E essa gerente financeira está muito atrás dela, até o momento ela permanece.